Aprendizado Aprendizado Rápido Somente errando Se aprende Esse perdendo que a gente entende Esse caminho de curuais Esse caminho de curuais E isso não se cura É da estrutura Tem que pagar pra ver Tem que pagar pra ver Botar a volta por cima Chama de aprendizado Largar a mão De uma vez dos seus anos Passados Repaginar Vou virar o que deixei De lado Vou saber perdoar O tempo passa rápido Somente errando Se aprende Esse perdendo que a gente entende Esse caminho de curuais Esse caminho de curuais Somente errando Se aprende Esse perdendo que a gente entende Esse caminho de curuais Isso não se cura É da estrutura Tem que pagar pra ver 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 Tchau, tchau.